Dois meses de sub, o Gargamel renovou os quatro meses e ele falou Marquinhos, dá aquele help Tô ficando com uma mina há um tempo e a gente tá se gostando bastante Mas nada sério, só que a melhor amiga dela Que também é muito minha amiga Começou a dar muito em cima de mim E eu não sei o que fazer dessa situação Pô, é Garga, quem quer tudo não tem nada, mano Pô, galera Tô aqui, mano, tava só esperando um guerreiro aqui Paisão Aí é foda, galera Nós tá aqui, pô, não tem mulher Nós tá devagar e tal Aí o cara tá logo com duas Pô, Gargamel Vai chupar dois peitos lá, Gargamel Pelo amor de Deus Desbolinha, galera Então eu vou upar as bolinhas por causa disso, véi Descobri agora se meu campeão é roubado, véi Agora que eu vou descobrir se meu campeão é roubado Para de brincadeira Ó, vou flashar, vou flashar Vou flashar, vou flashar Tô sem W Não dá, não dá pra fazer nada Morri Eu tô brabo Por que ele corre tanto? Por que ele corre tanto? Ele tá de ghost Ele tá de ghost Morreu, morreu Ele tá lá Fica pra amanhã Meu Deus A Catarina Vai, bate aí Sai vivo Boa Nice Ó, ajuda aqui, Dedeck Ajuda aqui Para de brincadeira Para de brincadeira Para de brincadeira Eu tô saindo da base As 15 e a nova aí da galera, né Acabei de ganhar do praia Cadê a foto? O Vinhedo já tava com a mão no Jovironi Que isso aí, Charcão? Você botou o nome da sua pica de Jovironi? Que porra é essa? Que isso? Pessoal, quem põe o nome da pica de Marquim? 15 Que isso, mano? Dá não, mano Marquim, você tá com feto de dinossauro aí Queria convencer minha amada a comprar um pra gente Manitou Aqui ele Isso aqui é um negocinho, galera Que eu comprei pro meu sobrinho Só que aí eu comprei um pra mim também Pra usar de Usar de Aquelas bolinhas de estresse, tá ligado? Pra ficar apertando Aí esse ovinho Se você apertar Ele sai a gema assim, né Do mini dino pra fora, ó Acho que dá pra ver, né Não sei se dá pra ver Olha lá, tem um mini dino aí, ó Balangando Aí eu tô apertando ele assim Ele sai pra fora, ó O ovinho do dinossauro, tá ligado? Foi uns 5 contos isso aqui, pai 5 contos assim Na lojinha ali Manda o link? A link eu não sei, galera Eu fui na loja mesmo Eu fui numa loja que chama Big Lar Com a minha mãe ali Mas meu irmão comprava umas vazias Uns potes, saca? Aí eu aproveitei e vi isso aqui Comprei, ó Toma Toma Os caras já queriam link, né Mano, benção Mano, o foda é que ele não sabe nem encostar numa wave Nem criar uma situação Não, ele não sabe Ele não sabe nada, pô Ele é um ferro Tô falando pra você Eu não tô de meme, King O jogador com os scripts Sem scripts ele é ferro Pior que é mesmo, mano Mano, olha onde ele tá jogando Eu tô com agonia, galera O que que é isso? O Akshan chegou na cordinha Entrou bem O EZ tá arrebentando Segurou pelo menos Triple kill Ace Revivei Uhul Tá porra GG Dá GG, mano Acho que é GG, velho Ué, dragão O cara aí viveu a família A família Não é possível que não vai ganhar esse jogo mesmo, hein, mano Doideira Não, os caras negou, mano Não Mas não vai tentar pedir de novo Não vai tentar pedir de nada Mata 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 Falei que essa porra O que que aconteceu com o CC? 4 e 20, mano Foi literalmente o tempo que eu tava vivo 4 e 20, né? Hoje tive um papo Massa com Deus Percebi que ele e minhas orações De anos atrás Foram respondidas O tempo de Deus é maravilhoso? Mano, a minha também, mano A minha também, velho Pô, aí nós Às vezes a verdade Tá tão automática Na rotina Tá tão script Tá um robô, né? Eu me acho um robô Mas algumas vezes assim Tá tão automática Que aí quando você para pra ver Você, caramba É mesmo? Olha lá Aquilo ali aconteceu, ó Só um que não aconteceu ainda, viu? Escola Que eu tô pedindo bastante Um 12 Que é a namorada, viu, mano? Deus preparar uma varoa boa aí Pro guerreiro, né? Que ama o marido Que ama os filhos Que ama a casa Né? Que cuida um do outro Esse não aconteceu ainda não, né? Ah, tá, velho Nossa, mas ele teve que se expor Que vai morrer dois Caralho Mano, olha o dano do cork, velho Boa Tu traz as bonzelas, ó Mano, a Rek'Sai não aguenta mais jogar o jogo Mas ele é tão ganhável Cara, esse maluco, ele fala que nem o Tarzan, velho Ele tá o jogo inteiro falando que nem o Tarzan, cara Como assim que nem o Tarzan? Olha o chat, pô Alguém terminar com esse jogo Que que o Tarzan é foda, hein, velho Porra, meu apelido é Tarzan, porra Deixa eu aumentar essa música, ela é boa Uai, mano Na, uai É que tipo assim, mano Goiânia, mano Fala pro guerreiro Goiânia, o Gargamel Ela é a cidade da mulher bonita Pro homem feio O que tem de mulher bonita nessa Goiânia? Você vai numa esquina assim, ó Trinta mulher bonita Balançou uma árvore e aparece Dei mulher bonita É mulher bonita pra homem feio, né Goiânia é assim mesmo Aí às vezes aparece um candanga aí Numa outra cidade Fala diferente Bonitão Pá, tal Aí às vezes, entendeu? Deu certo Então às vezes você é um cara bonito Um cara brabi Mas você não se dava esse devido valor, né A outra pessoa foi lá e te deu esse devido valor Pode ser isso também, né, galera Cara, gaiola? Gaiola na caixa? Não entrou no ar Meu Deus do céu Wzinho, Wzinho, descria Vou nem untar, mano Bom, mano Tem o que fazer, velho Claro que eu gastei meu W A gente podia levar a torre, mas Tá de bom, deixa ele amaciado Feito, eu não posso bater away, cara Tô colando aí Ah, eu acho que eu tô morrendo Eu acho que eu tô morrendo Ah, eu tava no alt tab, mano Mas eu vi que eu tava morrendo Tira o Juni! 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 Fala do... Mano, que doideira Eu tava no alt tab, mas eu vi que eu tava tomando dano, mano Ah, para Qual é? Ih, morreu Vou tomar um pra... Ô, louco! Bateu o cara de Fimose, mano Que que é isso? Caralho! Ai, meu Deus Você pensa que eu morro farmando... Eu acho que eu morro farmando sapo, mano Então eu vou farmar o lobo Porque o lobo dá menos dano E... E o lobo tem 3 campos Então se eu tô dando dano em 3 campos Eu me curo mais Vocês sabiam disso? Então a minha leitura pra farmar aqui a jungle Foi essa, ó Em vez de sapo Eu fui lobo por causa disso 3 campos eu curo mais E o lobo dá menos dano Mesmo tendo 3 lobos me mordendo Ele dá menos dano que o sapo Outra curiosidade boba aí também Mas que é interessante O sapo ele dá dano mágico Ele é o único campo que dá dano mágico Pode parar que o dano dele é igual o meu Azul Pinga azulzinho, né? I got myself a hot golf girl And she bad She got the fucking dogs And some princesses just a match Bad baby, I drew another way She fucking nasty I'm just getting licks And she countin' all the racks Hey, hey, hey Yo, I'm going at the end of the whip Tryna take control Wanna load another clip And y'all set your head in